Bom, quem se pronunciou foi o Marcelo, né? Depois dos papelões que o Marcelo fez, primeiro com o torcedor, não me toca, por favor, com aquela carinha do rei na barriga, e virou meme na internet, foi desmoralizado e passou pro Brasil todo, que a imagem que ele faz diante das câmeras é uma mentira, que é um cara marrentinho e arrogante, sim. Depois ele foi arrogante com crianças, e hoje a rede social entrega. Tava chegando num evento do Fluminense, crianças pedindo pra tirar foto, ele ignorou. Quando foi tirar, falou pra criança, só fica desse lado aí do cordão de segurança, eu fico desse, vamos tirar foto. Tirou a foto à distância com a criança. O nosso rei, né? A monarquia, Marcelo. Aí agora, com o Mano Menezes, foi o estopim, que aí o Brasil todo comprovou a marra e a arrogância que é o Marcelo. E aí, claro, quando ele vai pra redes sociais, quando ele vai pra uma entrevistinha na TV, aí ele se faz de santo. Aí é aquele negócio do cara que é falso, que não é de verdade, ser desmascarado quando ele é uma pessoa diante das câmeras e é outra atrás das câmeras. Só que aí na rede social voltou o bonzinho Marcelo. Ele fez a seguinte postagem, colocando aí a publicação do Marcelo. Eu vivi uma etapa magnífica nesse clube. Há quase dois anos decidi voltar, motivado pela ligação sentimental com o clube. Eu adoro isso. Motivado pela ligação sentimental. Corram atrás do salário que o Marcelo ganhava no Fluminense. Que aí você vai ver se ele voltou motivado pela relação sentimental. Se fosse pela relação sentimental, ele não iria pro Olimpiakos da Grécia depois do Real Madrid. Ele voltaria pro Fluminense. Não, porque a Grécia ainda pagou um pouco mais e ele não jogou nada na Grécia. Aí ele veio pro Fluminense, motivado pelo sentimento. Aí sim, nenhum clube mais me quer. Fui vergonha na Grécia. Agora só resta o Fluminense. Vai me pagar alto e eu vou. Pra gente já começar também a mostrar umas verdades nessas publicações. Aí ele coloca. Participei de momentos inesquecíveis, como a conquista da primeira Libertadores da história do clube. Meu nome ficará eternizado no reformado estádio Marcelo Vieira, local onde treinam todos os dias os nossos moleques de Xerém. Quero agradecer a minha família, Clarice, a minha mulher, Clarice, aos meus filhos Leã e Enzo, por estarem sempre ao meu lado e por todo o sacrifício que fizeram por mim. Tenho orgulho do que conquistei e agradeço a todos que tornaram esse momento único, especialmente ao presidente, funcionários e aos meus companheiros de equipe. Agradeço também aos tricolores pelo apoio. Sempre levarei o Fluminense em meu coração. Aí, ó, a verdade, como o sol sempre sairá. Essa foi a postagem, né, do Marcelo. E eu vou ler já já também as informações do Rafael Marques, tá? Que é um baita profissional, que eu conheço bem, um baita jornalista, que falou da postura do Marcelo, né, que revelou aí várias posturas arrogantes do Marcelo nos bastidores. Só que antes de mostrar o que disse o Rafael Marques, eu gostaria muito de criticar a escolha do Fluminense, né, gente? O Fluminense podendo escolher Cano, herói de Libertadores, Arias, herói de Libertadores, André, herói de Libertadores, Fred, maior ídolo da história do Fluminense, herói de dois títulos brasileiros e de uma fuga de rebaixamento, Castilho, o goleiro que perdeu um dedo pra jogar pelo Fluminense, Romerito, Rivelino, o Fluminense escolheu o nome do Marcelo pra ser o nome do estádio de Xerém, de um cara que não foi protagonista de nada no Fluminense. O Marcelo no Fluminense, ele não foi protagonista de nada. O Marcelo foi um coadjuvante caro no Fluminense campeão da Libertadores. Ah, vamos botar o nome do Marcelo em alguma coisa do Real Madrid? Não vai, porque protagonista era Cristiano Ronaldo, era Sérgio Ramos, era o Benzema, era o Modric, não era o Marcelo. Ele era um importante jogador, mas também não era protagonista. A seleção brasileira fez gol contra em Copa, 7x1, nunca ganhou nada na seleção. O Fluminense vai botar o nome do Marcelo com tantos grandes ídolos. Na história do Fluminense, eu acho uma injustiça. Mas aí que se dane a minha opinião também. Só que eu acho que muitos teriam que estar na frente do Marcelo pra dar o nome do estádio aí de Xerém, local onde treinam todos os dias os moleques da base do Fluminense. Aí eu vou mostrar aqui o que o Rafael Marques falou sobre o Marcelo. Rafael Marques, que é repórter da ESPN. Eu conheço o Rafael Marques, é um baita repórter. Tem muitas fontes no Fluminense. E ele disse o seguinte, conversei com pessoas próximas do dia a dia do Fluminense. E os relatos sobre o comportamento do Marcelo são assombrosos. Maus tratos com funcionários, problemas de relacionamento com atletas. Ele teve problema com basicamente todo mundo, diz o Rafael Marques. O principal problema do Marcelo foi o seu comportamento inadequado com o comando do clube. Ele sempre media forças de forma velada. Primeiro com o Diniz, depois com o Marcão, depois com o Mano Menezes. As ações do Marcelo quase sempre foram nos bastidores. Nunca foram as claras. Então, ele era um foco difícil. Ou seja, falsidade, né? É aquilo que eu falo. É uma coisa na mídia, na TV, e é outra coisa por trás. Relacionamento humano, pelo jeito também. Quando você... É super boa praça. Quando tá todo mundo. E quando tá tua panela, tu fala mal de todo mundo. Isso aí se chama falsidade. Pelo que disse aqui o Rafael Marques. E aí, ele completa. As ações do Marcelo quase sempre foram nos bastidores. Nunca as claras. Eu soube também que ele chegou a dizer para os jogadores mais jovens que eles não deveriam se preocupar tanto com treinos físicos, porque se eles fossem talentosos, já era o suficiente. Foi isso que disse o Rafael Marques. Ou seja, bastidores assombrosos. E aí, é claro que o Marcelo, nas suas redes sociais, vai tentar livrar um pouquinho a sua imagem. Que foi muito queimada. Não foi uma vez só, gente. Não foi só com o Mano Menezes. Foi marrento com o torcedor. Foi marrento com crianças torcedoras do Fluminense. E acredite, se quiser, é esse nome que vai estar no estádio de Xerém. Pra mim, muito injustamente. Nossa, Fred Guedes, Cano, Arias, Fábio, Ganso, Nino, Thiago Silva. Thiago Silva é ídolo mesmo com poucos títulos conquistados. Porque sempre se identificou com o Fluminense. Falava com o Marcão quando o Marcão era treinador do Fluminense. Muito mais ídolo que o Marcelo. Ah, não conquistou a Libertadores. Mas o Marcelo foi um condilhante quase nada na conquista da Libertadores também. Flávio Prado. O que fala do pronunciamento do Marcelo e também da reportagem do Rafael Marques. Se é verdade que ele disse para os jovens para não ligar tanto para treino físico, ele pode até ter essa opinião. Mas aí ele joga contra o clube, a comissão técnica e até contra o futuro desses jovens, né? Que a gente sabe que hoje em dia para você ir para a Europa, para você ter sucesso no futebol no exterior, você precisa ter muita força física também. Bom, antes de mais nada, eu gostaria que você controlasse a sua mágoa. Porque você é um rapaz bom, tem bom coração e tal. Você está muito magoado. Então, isso faz mal. Mágoa é má água. E o nosso corpo tem 75% de líquidos. Então, o seu corpo ficará poluído, tá certo? Então, eu estou preocupado com o meu querido amigo. Segundo, é claro que o Marcelo ia fazer uma postagem para se defender. Parece que realmente ele estava pisando muito na bola. Como você falou, o Rafael merece todo o nosso respeito. E aí, não tem jeito. Não houve uma reação dos jogadores que mostrasse o contrário. O Daniel Alves, do São Paulo, ele era muito querido. Quando o Daniel saiu, você reparou que até os jogadores que não são muito de se colocar, eles se colocaram a favor do Daniel. Ele era muito querido. As pessoas gostavam dele. Eu não estou entrando em futuro. Estou falando o que aconteceu dentro de campo. E o Marcelo, pelo jeito, não era um cara para voltar para o Brasil, não. Quando você falou que ele provavelmente vai morar no Celeone, é bem provável, sim. Ele não conseguiu sair do Real Madrid. Ele ainda achou que estava no Real Madrid. E aí, aconteceu outra. É muito diferente. É outra situação. E acabou não dando certo, não rolando. Embora dentro de campo, eu acho que ele tenha sido útil e uma figura importante na conquista da Libertadores. Mas acho também, concordo com você, que foi exagerado colocar o nome dele no campo de Xerém. Você citou alguns nomes aí. A maioria dos que você colocou poderiam ter recebido esse nome. E eu até iria no Castilho mesmo. Que, dentre outras coisas, ele foi bicampeão mundial. Eu acho que é o nome do CT do Castilho. Do CT, né? Bom, então já tem alguma homenagem. Mas o Castilho é um nome histórico. O Rivelino foi considerado o melhor jogador da história do Fluminense. Embora ele tenha uma marca muito forte com o Corinthians também. Mas você citou nomes interessantes que poderiam ser homenageados. Eu faria uma homenagem ao Francisco Horta. Eu acho que ele foi uma pessoa de uma importância na história do futebol. Foi um dos maiores dirigentes que eu conheci, o Francisco Horta. Piperno. Ah, e outro nome é o Duvaldo, né? O maior artilheiro da história do Fluminense. Mais de 300 gols. Verdade. O Washington, Assis. Pois é, tem muita gente. O Didi jogou no Fluminense. Puxa, Maria. Enfim, o Branco, recentemente. Mas o fato é que, assim, está muito claro que ele não encerrou o vínculo dele com o Tricolor só por conta daquele episódio do final de semana, do jogo lá com o Grêmio. Então, aquilo foi só uma gota d'água porque muita, sabe, o Dick estava para ser explodido aí, né? Então, ele sai de uma forma pouco meritória, de uma forma até melancólica para alguém que foi tão importante no futebol, né? Uma pena. Agora, o mais, para mim, o mais forte de tudo, Pilhado, é aquele vídeo lá com o garotinho, né? desdobando a criança, pô, é um menino, né? Que tem lá, enfim, nele, Marcelo, um grande ídolo. Eu queria citar uma coisa. Esse perfil não é só dele, tá? Sim. Tá cheio de cara assim. É verdade. Se eu citar um que eu vi várias vezes que eu tinha muito contato, me matam, me enforcam, ainda mais nesse período aqui. Mas não é o único, tá? Tá um monte de gente que aparentemente é bonzinho, né? Aparece com o monjinho e na hora que tá fora do ar no bastidor é um problema. Só pra citar, sem tirar dele. Ele é mais um desse tipo. Pode concluir, Piperno. Não, era isso. Era isso que eu queria dizer. Então, um fim de casamento melancólico. É, e aí, né? Eu concordo com o Flávio. Tem realmente jogadores que são arrogantes com o fã, mas eu não acho que são muitos, não. A grande maioria que eu convivi, é claro, tentava fazer coisas mais discretas pra não ter tanto assédio, mas quando ia, tratava todo mundo muito bem, tirava foto com todo mundo. Claro que tem as suas exceções. O Marcelo é uma delas e a imagem que o Piperno Faro é uma criancinha pedindo pra tirar foto e ele fica no cordão lá de segurança. Ele não diz, deixa o garoto passar pra tirar uma foto comigo, pra dar um abraço, pra botar o garoto no colo, nada. Ele fica de longe, o garotinho separado pelos seguranças e ele tirando uma foto. A foto deve ter ficado patética, inclusive. Imagina o pai do garoto fazer uma foto, botar o garotinho em segurança e o Marcelo. Pode rasgar, inclusive, essa foto pela má vontade e pela droga de foto que deve ter ficado por causa da má vontade do Marcelo. e aí o Marcelo. E aí o Marcelo. o Marcelo.